Moçambique recebe pela primeira vez o músico surdo finlandês Singmark para um concerto ao vivo com recurso à língua de sinais. O show tem lugar amanhã dia 4 de abril pelas 16 horas no Centro Cultural Moçambique Brasil na cidade de Maputo. Nós deixaremos lá. Venha você também e marque a sua presença neste show único e memorável. Música